Olá meus amores, tudo bem com vocês? Parecendo aquelas maria doida Tá meio descabelada já Gente, eu tô muito feliz Hoje eu cheguei de serviço Na verdade eu tava triste ontem Porque ontem eu vi que saí Comprinhas minhas, enfim Tinha visto que alguns rastreios meus tinham mudado Ou seja, ia ter correio Ou seja, ia ter que compre a pacote da China E eu adoro, né gente? Quem não adora, eu sabia que vai ter um pacotinho da China chegando Depois de espera, espera, espera E aí o que aconteceu? Os meus pais precisaram sair E infelizmente o carteiro bateu, bateu, bateu E não entregou Mas pra minha alegria No outro dia, que é hoje, né? Podemos dizer, tinha mais coisas Pra entregar Ai Jesus, tô devolvendo E só chegou isso aqui, gente Olha, gente, chegou Um, dois Três Quatro Cinco Seis pacotes da China Que na verdade aqui, mais ou menos Eu acho que eu sei de dois Três Enfim Eu sei que eu tô assim Muita aflita pra abrir Mas me segurei, sabe? Só tomei um banho Dei um tapa aqui E vim gravar pra vocês Pra abrir esses pacotes Pra compartilhar com vocês Porque eu sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo E fazia tempo que eu não vinha gravar no canal Porque não estava chegando nada E de repente chegou tudo isso Então tem coisa aqui Que eu nem esperava chegar Nem sei o que que é E eu tô muito curiosa Então vamos abrir os pacotinhos Então se você quer conferir o que chegou da China É só continuar assistindo o vídeo Então vamos lá Eu vou começar por esse aqui Tá? Ele parece que é uma caixinha Esse aqui Eu não tinha rastreio Na verdade ele nem tem rastreio aqui Então veio sem rastreio Então vamos abrir Ui Eles passam muita fita E eu tenho um carinho Pra abrir essas coisas, gente Aquelas que já sai rasgando tudo Não é muito eu Vamos ver É o meu conjuntinho de lente, gente Que eu comprei no AliExpress É um jogo Ó E veio assim Não brinco com cuidado, né? Porque eu sou um desastre Aí veio aqui a embaladinha Né? Um saquinho De camurça Aí aqui vem a lente Tá vendo? Aí aqui você prende, né? No iPhone Gente, que tudo Essa aqui Acho que é de 360 Aí vieram mais outras duas lentes Aqui, tá? Fim aqui Então vieram essas três lentes aqui Aqui a caixinha E gente, eu não lembro por certo Quanto quanto o que eu paguei Mas eu acho que foi uns 5 dólares Ou até menos Mas eu não lembro Mas como eu sempre faço Eu deixo no cantinho o valor Tá bom? Que eu paguei Foi comprinha do AliExpress E eu adorei, gente Eu acho que demorou em torno de um mês Um mês e pouquinho Não mais que isso Próximo é esse aqui Esse pacotão Ele parece que foi aberto aqui Assim Mas enfim Nada que eu fui taxada Tá, gente? Então Vamos abrir Muito amor Esse eu tinha o rastreio E é uma coisa que eu estava esperando, gente Há muito tempo Demorou Muito pra chegar Mas assim Muito de muito Porque demorou praticamente 3 meses Mas chegou Até amassado Que é o meu blazer azul, gente Amei Eu estou muito apaixonada por blazer Eu já comentei isso com vocês Eu tenho um rosa Um pink lindo Que eu ganhei de uma parceria E então eu comprei O azul Comprei um amarelo Comprei um preto Só que não chegaram ainda Só o azul que chegou agora Ele tem um breiro aqui Ele é um tecido que amassa muito, né? Mas ele é forrado Dentro Em breve eu faço fotos de looks Pra vocês Se eu usar Eu indico também Gente, esse aqui Eu acho que eu paguei uns 10 dólares Não lembro Mas demorou muito, gente Pra chegar Eu comprei o XL Ó Porque eu prefiro comprar maior Do que comprar pequeno Eu fiquei com medo do L Ficar muito justo em mim Se bem que o meu outro é L Mas muda muito, né, gente? Nunca é o mesmo em si Então eu acabei pedindo o XL E eu acho que vai ficar certo Não vai ficar grande, não Porque eu não gosto dessas coisas grudadas Sabe? Então eu gostei muito, ó Atrás Ele tem bolsa aqui Mas é bolsu de mentirinha, tá? Gente, gostei Lindo demais Meu Deus Ó Muito lindo Agora eu vou abrir este pacote Que eu estou curiosa, gente Esse aqui Eu não sei o que é Então vamos lá Gente, aqui por... Por... Ai, eu sei sim Eu tô meio que arrasteio Gente, minha roupa que eu vou usar no Natal chegou Não demorou, gente Demorou acho que um mês Tipo, dentro do prazo em si Foi uma compra até que recente Gente, eu comprei o tamanho XL Tá? Então fica aqui a minha dica Se você vai comprar roupa na China Olha nas suas medidas Nunca compra exato Sempre compra maior Porque muda muito, gente E eu comprei esse vestidinho aqui Essa aqui é a frente Olha que lindo Nossa, gente Super bem trabalhadinho Achei que ia ser um tecido muito ruim, sabe? Mas enfim Ó, essa é a frente Aí ele é todo branco Na cintura ele tem elástico E na barra aqui do vestido Olha Ele também tem esse detalhe Olha que lindo Gente, ele é muito lindo E na foto Na hora que eu vi lá na modelo da foto Em si, lá no AliExpress Que também eu comprei no AliExpress Eu fiquei apaixonada Porque é lindo no corpo Eu acho que vai me servir sim Eu só achei que o tecido é um pouquinho transparente, né? Tipo, tem que usar com alguma sainha por baixo Assim, pra aquelas cores de pele Mas é lindo Eu acho que ele custou 7 dólares e pouco Não chegou nem 10 dólares, gente Eu amei Depois também faço fotos com ele Na verdade eu quero tentar Assim, tudo de roupa que chega Gente, eu quero fazer lookbook pra vocês No canal do YouTube Quero fazer fotos de look Mas eu ando numa correria Mas se Deus quiser Deus me quiser ser diferente Tem muita coisa por aí Mas é isso aí Vamos pro próximo? Esse aqui eu não sei o que que é Mas parece ser Uma case Enfim Vamos abrir Ah, meu Deus Minha case Minha case de botão frita do McDonald's Ai, que amor, gente É que meu fone não tá aqui Olha que linda É daquela marca Moschino Moschino Enfim, não sei falar esse nome Tá, ó Aqui dentro também vem aqui O logo da marca, ó Tá vendo? Nossa, gente Muito perfeito E não é aquelas borrachas mole, sabe? Aquelas coisas Ó É uma borrachinha até Duro Ai, que linda, gente Muito amor Muito amor Pra essa case de batata frita, né? Somar Pra quem ama batata, né? Igual eu Muito lindo Eu acho que eu paguei Uns 3 dólares 4 dólares Acho que não foi mais que 4 dólares Gente, olha que amor Muito lindo Ah, e também não demorou pra chegar, gente Acho que chegou em um mês e meio Foi uma das compras também recentes que eu fiz Gente, acho que tudo que chegou aqui é do AliExpress Porque na verdade eu nem fiz compra em outro site Eu tô esperando coisas de parcerias Mas de compras mesmo Eu só fiz comprinhas no AliExpress No próximo Que eu acho que também é uma case, gente Só pelo Só de pegar E tá vendo? Olha, ele tá meio aberto Eu acho que eles abriram alguns pacotes meus Morri, morri, morri de amores Gente Olha que case bafo Lindo Ah, essa aqui é a que desmonta Ela é assim, gente Ela é uma borracha por dentro Eu vou desmontar tudo, né? Ela é uma borracha assim por dentro Então você encaixa No meu caso o iPhone Aí você monta ela assim Aí você vai e monta Peraí que eu acho que eu pus de ponta cabeça Aí você vem e monta Aí seu iPhone fica aqui, ó Essa parte de fora é acrílico E a parte de dentro é borracha Muito amor, né? Eu acho que eu paguei uns 4 dólares 2 dólares Eu sei que eu comprei numa promoção do AliExpress E, gente Ela demorou um pouquinho Acho que ela demorou uns 2 meses Mas é muito amor, né? Por essa case aqui toda, assim Gente, é muito linda De zebrinha Amei E o legal é que ela vai deixar bem protegido, né? O iPhone mesmo à frente Ela vai ficar muito, tipo Pra dar me feijo E agora eu vou abrir o último pacotinho, né? Que eu não sei o que que é Na verdade, parecia que tinha isopor Mas... Não, não é isopor, gente Agora vocês vão dizer assim Não acredito, Carol Que você comprou isso Gente, eu não me resisti Opa, caiu o papel Ó, veio assim Eu vou contar a história disso aqui pra vocês Vocês sabem que eu amo Barbie Eu amo essas coisas fofinhas decorativas Eu amo coisinha rosa E quando eu vi isso aqui, gente Eu já imaginei ela na minha penteadeira Em cima da minha cômoda Com algumas bijuterias Enfim, eu imaginei tudo Até com batom, eu imaginei Que foi esse guarda-roupa, gente Que eu comprei pra decorar aqui no meu quarto Eu achei a coisa mais linda Tipo, a cara da Barbie E não resisti e comprei Aqui ele simula uma gavetinha Mas não tem nada Aqui atrás é aberto, tá? Aí, gente, olha Aqui abre E vem aqui os cabides Em forma de coraçãozinho, gente Olha Muito amor por isso Daí você pode pendurar ali Os cabides, tá? Então eu imaginei Pra colocar colar Pra colocar alguma coisa Colocar em cima da minha penteadeira Se bem que, né, gente Não cabe mais nada aqui Mas eu achei lindo, gente Pra decorar Muito amor E quando eu vi Eu falei Não, eu preciso de um Gente, eu não lembro Quanto foi que eu paguei Demorou em torno de dois meses Pra chegar Mas eu amei, gente Muito lindo, né? Ó Ai, gente Adorei Quando eu decorar Quando eu colocar ele assim Em algum cantinho Eu tiro uma foto E compartilho com vocês Aí também Então, essas foram as minhas Comprinhas do AliExpress Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Espero que chegue muito mais ainda Pra eu voltar a gravar vídeo Que eu adoro gravar, né, gente? Eu fico na maior expectativa Vocês estão vendo Como que eu tô agitada, né? Eu adoro Eu fico toda elétrica E, gente Então é isso Eu vou fazer um post Com fotos E os links De todos os vendedores Dos produtos Que eu mostrei aqui Lembrando, tá? Que o vídeo Provavelmente vai ao ar primeiro Igual já aconteceu Nos outros vídeos Que eu liberei primeiro E depois liberei o post Mas eu vou deixar Tudo certinho Pra vocês Lá no blog, tá bom? E assim que eu liberar No blog Eu venho aqui Coloco o link direto E vocês sabem Só me acompanhar No Instagram Lá na fanpage Porque tudo Eu compartilho Por lá Se eu compartilho Na fanpage Eu compartilho No Instagram Então eu tento assim Resumir em todas Minhas redes sociais Pra que ninguém Perca nada Post, vídeo Enfim Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Com certeza em breve Terá mais vídeos Gente, porque eu dei A louca esses tempos E comprei Porque na verdade Eu compro todo mês E de segunda Quarta e sexta Tem ali Ofertas Brasil Então eu fico louca Gente, porque as coisas Ficam mais baratas Do que elas já são E pra quem não sabe Eu vou deixar um link Aqui embaixo Se você quiser receber 2% do valor Da sua compra De volta Pra que você possa Juntar E gastar novamente Ou mesmo retirar É só clicar nesse link E se cadastrar Tá bom? É super seguro Realmente dá certo Parece pouco, gente Mas um pouquinho ali Um pouquinho aqui Quando você ver Dá pra você trocar Mais comprinhas E isso é muito bom Então eu vou deixar O link aqui embaixo É só você se cadastrar Se vocês tiverem dúvida Vocês podem me perguntar Esse link não é somente Pro AliExpress, tá? Serve pra muitos E muitos outros sites online E cada site É um valor Que eles te devolvem Então assim 5, 7 E além de valor de volta Por centos Que vocês ganham De volta do valor De compras Vocês também ganham Descontos Então já é um dinheirinho Bem bacana Que dá pra economizar E ao mesmo tempo Juntar Então é isso Super beijo Meus amores Obrigada sempre Pelo carinho E não esqueçam De dar aquele curtir Pra me saber Que vocês estão gostando Desse vídeo Né? Desse tipo de vídeo E claro Se inscreve no meu canal Se você ainda não é inscrito Super beijos E até o próximo Tchau Tchau Tchau